O futuro a gente faz agora! Para garantir um futuro de qualidade, é preciso cuidar do saneamento básico. A Prefeitura de Caruaru está fazendo um grande investimento para levar mais saúde e qualidade de vida para você e sua família. É obra de captação e tratamento de esgoto em toda a cidade. Instalando as redes de captação, é um total de 18 quilômetros. Estamos também construindo ETS para o tratamento desses esgotos, diminuindo também a poluição nos córregos e rios da nossa cidade. São obras no José Carlos de Oliveira, Severino Afonso, Terra Vermelha, Gonçalves Ferreira e Malhada de Pedra. Faz 20 anos que eu moro aqui nessa rua. Eu nunca esperei por esse trabalho na minha rua, porque realmente esse saneamento foi vindo de Deus. Saneamento básico é garantir mais saúde, evitar doenças e valorizar o local onde você mora. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora!